É, respondeu mais um story aqui, falando, meu Deus do céu, carinho de apaixonado, que gata! Meu Deus! Espanha! Quem é eu, Espanha? Eu tô furioso! Tchau, moleques e bonecas, beleza? Recindível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Vó, né? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito tenso, cara. Eu já estou nervoso de ter começado esse vídeo. Por quê? Nossa. Hoje a gente vai trocar de celular. Ô, meu Deus do céu! Ah, tá de brincadeira comigo. Como assim, trocar de celular? A gente vai trocar de celular, por quê? A gente tem uma tumbuca aqui, que tem os nossos nomes. Aí eu vou pegar e vou tirar o nome. Eu vou ler o nome pra vocês e eu vou pegar o celular dessa pessoa. Só que a pessoa vai ter que deixar o celular destravado. E aí eu vou poder mexer em qualquer coisa do celular da pessoa. Só que eu vou ter, tipo assim... Cautela. É, eu vou ter dois minutos. Na verdade eu vou colocar dois minutos, porque eu acho que é muito. Vou colocar um minuto e meio. Dois minutos? Não sei se você consegue entrar até na minha conta do banco. É, não é. É, não é. Um minuto. Hã? Um minuto? Um minuto é muito bom. Quinze segundos. Ah, você não tá louco? Pô, ó. Um minuto e meio é bom. Tá no tempo tranquilo, que dá pra você mexer nas coisas, mas também não dá pra você ficar pra sempre lá. E é isso, tá? Vamos ver o que que vai rolar. Não, 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 não. Ai, eu tô tenso com quem vai pegar meu celular. Eu tô torcendo pra que seja, tipo, o João, por exemplo. Mas peraí, eu não entendi. Por exemplo, no meu celular, eu vou mostrar pra todo mundo? Não, você vai ficar vendo. A câmera vai estar com você. A câmera vai estar com você. Você não vai gravar a tela? Você vai ver de casa. Não. Não, não. Aí você tá querendo muito, né? Aí você foi pra todo mundo. Bom, mas então, gente, esse é o vídeo. Deixa muito like aí, ó. Sempre like, sempre like. Se inscreve aqui também pro canal chegar a 29 milhões. Manda pros amigos. Lembra aqui, ó, de seguir geral. E meio-dia, duas e sete, são os horários, tá? Agora, vamos lá. Quem quer começar tirando o papel? Eu vou. Ah, vai, você. Então vai. Nossa. Tomara que a Ana tire o meu. Ó, se tirar repetido, é igual a mim que você quer. Se tirar repetido, volta. Tira o meu, tira o meu, tira o meu. Não precisa olhar ainda. Não precisa olhar ainda. Nossa, neném. Peguei. Ai, o caco que sobrou. Ai, cara. Tô tenso, hein? Eu também. Vamos ver, agora. Todo mundo abre, vamos ver. Vai, vamos ver, então. E... Eu adorei, né? Noooosssssss. Ih, 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 ih. Você. Ah, mano. Nossa, eu também. Nossa, isso aqui, ó. Eu ia começar até o... Não sei. Ah, não quer trocar? Você não quer trocar, eu e o João? Não pode, não pode. Tem que voltar. Tem que voltar. Eu não vou buscar. Eu tinha tirado você. Nossa, eu tava lascado. Você ia estar lascado. É a minha. Nossa, eu ia estar lascado. Bom, vamos ver aqui, vamos voltar. Nossa, eu quero tirar o recente. Vamos ver. Gente, esse vídeo vai ser tenso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ligar pra cima. Um, dois, três e... Ai. Peguei, peguei, peguei. Peguei um. Beleza. Pesquei. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. E... Chegou. Alga. Ah, ela tirou. Ela tirou, ela tirou, ela. Meu Deus. Eu tinha tirado, você doida. É, João. Eu tinha tirado, você. O carro não dói. Bom, então, vamos lá, gente. Vamos trocar de novo. Olha lá. Boa. Vamos lá pra cima de novo e... Peguei. Qual sobrou? Aqui, sobrou esse. Vamos ver aqui, gente. Ai. Eu peguei o celular mais com ele. Talvez eu tenha pegado. Eita. Peguei a Carol aqui. Não. A única pessoa que eu... Eu saí com você. Ah, meu Deus. Eu queria tirar ela direitinha. Ótimo. Eu queria só dar mais por aí. Eu queria tirar. E eu cheguei. Pelo menos é o João. Pelo menos é o João. Eu vou, eu vou. E você tirou o João. Beleza. Bom, agora deu certo, gente. Ah, bem. Agora. Vamos lá, gente. A gente vai ter que tirar aqui um... Já que é bobo. Aqui vai começar. Então, perigo. É, dois ou um. Dois ou um. Do! Você quer começar? Eu come... Ah, eu posso fazer isso aqui. Eu começar, né? Você começa, então você vai pegar o celular do... Meu Deus. Mas vai começar o meu celular, querido? Ó, ó. Vou mostrar que está estravando. Ai, meu Deus do céu. Vai destravar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente. Vai lá. Nossa, você... Ele colocou a senha no celular. Ele colocou a senha. Se achar meu celular, já sabe qual que é a senha. Ó, aperto. Nossa, quanta coisa. Aperto. Nossa, você tem muita coisa. Muita coisa. Ai, nossa, amigatório. É, pessoas importantes têm muita coisa no celular. Ô, quantas gigas tem seu celular? Ó, entrego. Duzentas. Tá, agora é um negócio, hein? Agora você... Tá o Pedro já querendo abusar. É o Pedro que amei. Ó, agora a gente vai ter que deixar ela à vontade aqui. Vamos dar espaço. Ai, meu Deus. Eu só vou ficar com o cronômetro. O que tem que sair lá, tá? Também? Tem... Apareceu aí? Eu... Não tem. Não tem, não tem? Ó. Meu Deus do céu. Tá. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Vai! Nossa, olha tudo. Vai falando tudo. Cuidado, mano. Eu posso falar nomes das coisas? Não, né? É, mas fala algumas coisas aí. Cuidado, mano. Ó, eu vou falar aqui. Eu perguntei quem era você. Ele me mandou no Insta. Eu era um competitivo. Eu nunca tinha jogado... Sim, sim. Antes de você entrar, ele me avisou. Não sabia disso. Trinta segundos. Agora eu vou aqui. Deixa eu ver. Nossa, mas... Vai lá, mexe no Insta. Vou no Instagram. Não, eu esperava você encontrar. Cadê o Instagram desse lugar, gente? Tenta... Achei. Vou no direct. O direct eu acho que pode mostrar. Você que sumiu. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Nossa, cuidado. Vamos lá, rapidinho. Nossa. Ai, meu Deus. Sai, por sua. Ai, meu Deus. Adoro as caixinhas dela. Coração, coração. Trinta segundos. Trinta segundos. Só? É... Hum... Seleciona alguém aí. Pega os verificados. Ai, meu Deus. Não. Isso não. Para, Pedro. Não. Para de dar essas ideias. Por isso a gente não sai mais junto. Você que sumiu. Não. Para. Não esponha. Não esponha. Coração. Bora, bora. Ei, João. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que não falaram nomes. Senão eu estava nascado. Meu Deus do céu. É, trabalhar com nomes não dá. Nossa, mas a gente acha que é muito, mas é pouco. É, vou. Você quer abrir tudo, mas não consegue. Realmente, eu vi que é pouco mesmo. Não dá para você ler tudo, né? Não dá para você... Nossa. É muito ruim mexer nas pessoas das pessoas. Bom, agora, querido, você tem um minuto e meio para mexer no celular dela. Dela? É, da Ana, né? Meu Deus do céu. Tudo que vai e volta, né? Tudo que vai e volta, viu, Ana? Ok, então um minuto e meio. Tá? Vamos ver. Então, vamos lá. Ó, já está aqui com o celular desbloqueado. Ai, meu Deus. Agora é minha vez. Calma aí, na hora de começar o tempo. E agora, na hora de começar o tempo. Mas vamos dar um espaço aqui para ele. Ana, com todo respeito. Ana, eu vou fuçar todas as suas conversas com as suas amigas famosas. Um, dois, três e cinco. Vai! E vou fazer mais. Eu vou falar para elas. Dê uma chance para o querido. Não, não pode. Não pode fazer isso. Não pode digitar, mas assim pode ver tudo. Vamos ver a sua conversa com o Mati Massafera. Está carregando a internet. Pô, a internet tem que ajudar também. Abriu. Nossa, esse cara vai sumindo lá. Não, bom, já vi que aqui vocês... Tem um minuto! Opa, conversa com o ex-crote de recente. Não vou falar nome. Não vou falar nome, tá? Que que é isso? Olha... Pô, velho, você pode levantar a saia ali até aqui. Ela gosta... Uai, o que que é isso, pô? Deixa. Vamos ver aqui. Nossa, altas pessoas verificadas aqui no direct da Ana. O que que é essa? Quem que é essa amiga sua? Essa... É a namorada de um amigo meu. Pô, namorada? Ah, então já vou sair daqui. Eu achei que foi solteira. Pronto, você tem vídeo. Ei, você não pode conversar com essa daqui, não. Nossa. Pô, olha aqui. Ela não pode conversar com essa. Mas eu vou ver a conversa de vocês, gente. Ela é verificada, essa pessoa aqui. Como até ela não tá sendo gravada. E eu digo mais. Ela tem treta com a D.R. Ela tem treta com a D.R. Quem que é essa que eu não sei, velho? Você não sabe quem é? Não. Você conhece ela muito bem, viu? Ahn. Ahn. Eu acho que a gente não conhece ela. Eu não conheço bem, não, meu. Não, a treta dela não é com a D.R. É com certeza. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou nas suas solicitações de mensagens. Não. Parou! Cortou. Já cortou? Ah, mora agora. E ainda passei, hein? Eu queria ver as solicitações de mensagem dela. É uma pena, porém, já deu tempo. E agora, gente, que a Ana já foi e o Querido também, agora você escolhe, Querido, quem vai funcionar de quem? Eu quero que a Carolzinha fosse... Não, aliás, é o João que tá com o seu celular. Eu quero que o João fosse o seu celular. Meu! É óbvio! Óbvio! Vai, João! Bom, eu vou desbloquear aqui. Eu vou desbloquear. A papela aí me complicou. Uau! Eu vou desbloquear. E vamos lá, então, hein? Vamos ver. Tá aqui. É agora. Calma aí, que eu vou botar o cronômetro. Um minuto e 30 segundos. Meu Deus, eu posso ficar aqui. Tenta descobrir quem são as crioshis do Resente, porque todos nós estamos curiosos, gente. Sim. É o assunto mais comentário aqui da casa. Viu, desbloquear em dois toques aqui. Vamos lá. Vai, vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Pá! Nossa! Ai, meu filho. Pá! Ah! 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 Olha, eu vou ler um pedaço da conversa. Vai logo! Vou ler. Ah! Ele respondeu, ele respondeu story. Meu Deus, o que ele respondeu? Ted, olha. Carinha em linguinhas de ar. Ah! Sapato! Ele é um sapato! Muito por aqui também. Ah! Ele é safado. Que safado! Ah! Aqui, ó. Meu Deus! Respondeu muito story. Ele fica respondendo? Ele responde o olhinho, por acaso. Ah! Vou comprometer isso aqui. É, respondeu mais story aqui. Falando, meu Deus do céu. Carinha de apaixonado. Que gata! Meu Deus! Ah! Esponha! Quem é? Esponha! Eu tô brilhoso! Ah! Não posso. Como assim? Não posso. Pô. O que mais? Quem? Não tem mais nada. Que quanto tempo tem esse negócio? Já foi? Não! Não! Não foi! Não foi? Quanto tempo tem esse negócio? Já foi! Nossa! Que ovo! Muito! Caramba! Meu Deus do céu! O João Pedro estava muito devagar. Nossa! Não, mas... Fala pra vocês que... Tem uma crocha ali. Você conseguiu ver uma crocha ali. Meu Deus! Agora é a minha vez. Eu quero saber! Me conta! Tá, agora... Ah! Agora eu quero saber o seguinte. Que é o zapado? É a minha vez... Tá. Eu quero saber o que é. É a minha vez agora de mexer no celular de quem? Da Carol. Carol. Carol, eu quero saber o que eu vou mexer em coisas... Tenebrosas! 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 Eu vou fuçar em coisas! Hahaha! É a pior pessoa pra pegar o meu celular. Ai, ai, ai! Agora é a minha vez! Nossa! Por que você não sabe tudo, Firit? É porque é por cor. Ah! Nossa! Eu nunca vi isso! A pessoa organizar a tela. Que chique, amiga! Que chique! Ah! Roubo! Já deixa ele aberto aí! Pode! Calma aí! Tá! Beleza! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tô tenso! Tá! Vai! Um! Dois! Três! E... Foi! Tenso eu tô eu! Vamos ver! Eita! Preua! Para, Pedro! Olha! Pinto com o mundo! Ah! Muito bom! Eu entro aqui nas directs do Insta, bebê! Direct do Insta é o que há! Aqui, aqui, aqui! Eu não coloquei ninguém aí, não, bebê! Não, né? Mas aqui tem! Aqui tem! Olha só! O que que tem bicho que tá vendo aí, Pedro? Compartilha o vídeo! Entrei na direct! Entrei na direct! Tem o principal, só que a internet não tá ajudando! Tira o wi-fi! Ah, não! Tá ajudando! Calma aí! Ó! Isso aqui é roupa! Parou, 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 parou! Ó! A internet não tá colaborando, só mostrar pra vocês, tá? Tá no G, realmente! Tá no G! Não, então... Nem no 1G! Nem no 2G tá! Tá no G! Então assim... Calma aí! Agora sim, galera! Agora sim! Vai soltar o tempo de novo, porque o celular voltou! Tá! Então já solta, porque ele já tá olhando! É! Ele já tá olhando! 1, 2, 3 e... Pode soltar! Pode soltar! Pode soltar! Tá indo lá embaixo! Onde... Onde? Onde? O que que é isso? É! Onde? 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 Onde é esse, velho? Não! É um ano atrás? Estou em um ano atrás, então um ano atrás vai ter as conversas dos ex-crush lá. É um famoso? Um ano atrás, um ano atrás. Como é um ano atrás? Eita pula, estou vendo aqui a conversa. Caraca. Vou ler, vou ler, vou ler uma conversa aqui. Prepara, olha só, aqui está escrito. Quem é vivo sempre aparece, hein? Bebeza! E o coração também! Que que é isso? Acabou! Acabou! Mano, gente... Mas é de muito tempo atrás, tá? Você é travado! Ele foi lá atrás. Eu desci a rédea até lá no... Aqui. Aqui, olha só. Não, mas aí não é ela que mandou, entendeu? Quando doeu, ela não respondeu. Exatamente. Eu não gosto disso. Aqui já estava namorando, né? Não, mas eu... Posso ser sincero? Eu não gosto disso. Mas você não gosta de quê? Não, eu não gosto da pessoa começar a namorar e começar a ignorar os outros. Mas por quê? Você está conversando com uma garota? Você está conversando com uma garota? Você está conversando com uma garota? Você não quer namorar? Eu só vou falar. Não, não é isso, tá? Você está conversando com uma garota? Sim. A garota conversa com você? Sim. E aí vocês estão conversando no sentido de... Putz, vamos ficar. Sim. Ou ficamos. Nossa, que legal, vamos conversar. Aí você começa a namorar. Você vai continuar conversando no sentido de ficar? Ignorar eu não vou porque eu acho que é pau de educação. Mas aqui tem um likezinho. Pelo menos um likezinho. Você está de parabéns. Eu falo isso porque eu posso dar bola da história? Eu fico muito triste quando eu começo a conversar com uma menina e a gente está super conversando e aí de repente, do nada, ela para de responder. É uma indireta? Não, é uma super direta. Ela está namorando. Ela fala assim, velho... Quer dizer que você está. Ah, é mesmo. É verdade. Quando você começa a namorar e essa namorada começa a responder um monte de cara, é só responder, não é... Ele está vivendo, gente. Ele está no mundo dele. É o mundo de Quirina. O mundo de Quirina. Bem-vindos ao mundo de Quirina. Bom, é isso. Mas, enfim, gente, é isso. Agora vamos para o próximo, que no caso é Carolzinha mexendo no celular do João. O meu celular. Ah, bebê. Agora se batista. Que o bom é que a minha amiga vai descobrir tudo que eu vou contar tudo para ela. Uh! Maravilha. É o último celular? É o último. Beleza. Então vamos lá, galera. Último celular, cronômetro ligado. Olha só, hein. Olha só, olha só. Três. Dois. Pode ficar do lado. Um. E... Vale. Hum... Vale. Só vai encontrar... Nossa, o que que ele tá fazendo aqui? É só vai encontrar... Não. O que que tá fazendo aqui o meu ex? Eita! 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 Eu entrei nas solicitações, sabe, das pessoas verificadas. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. 30 segundinhos, hein? Olha só. Olha só. O que que essas meninas tão achando? Vocês sabem, não? Vou saber que ele namora. É. Olha só. Boa que eu já descubro tudo agora. Eu vou mostrar tudo. É, amor. É solicitação. Ele não respondeu. É solicitação. Mas o que que vocês tão pensando? Ele namora. Um minuto. Ai, pera. Eu vou no Whats. Mas tem as verificadas aí, mano? O que que é isso? Não, não mata agora. Estou pegando o Pedro. Tem uns tiquizinhos ali. Eu vou entrar na... Eu vou entrar na... Que fácil. Eu entrei. Você viu a maldade? Que legal. Nossa. O que que é isso aqui? Parabéns. Hum. 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 Você nem abriu, né? Essa aqui ele nem abriu. Tem umas três que ele nem abriu. Parabéns, amiga. É melhor, né? É. Se não eu quero chivar a estrala. É essa aqui? Não, você conhece. Ah, eu conheço. É. Parou. Acabou. 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 É, meu amigo. Esse negócio é tenso. É muito tenso. Amiga. Não tinha nada comprometido. Aí, ó. Que maravilha. Foi tenso. Imagina. Ele não respondeu uma verificada. Meu Deus. Sério? Tem quatro que eu comprei. O que é isso, João? Não. A gente faz isso aí. Não deu. Tinha verificado? Tinha. Tinha verificado. Ô, gente. Eu fico impressionado com isso, né? As meninas sabem que namoram porque que tá morrendo. Aí os moleques não sabem não, né? Sabe também. Os moleques sabem. Sabe também. Agora, gente. Vamos ser sinceros. Respondam. Não tem problema em responder. Querina, vai arrumar uma namorada. Vai arrumar uma namorada. Você tá esses dias agora mandando flor pra garota. Tá mandando flor pra garota. E aí, eu vou falar um negócio. Se preocupa com ela. Cuida lá, tá? Depois de tá mandando flor, tem outro cara que mora em casa. É isso! É isso! É isso! Não pode não. Tá bom, Gatinha. É isso. Para. Responda. Eu não mudei meu discurso. Nunca responda. Não responda. Tá respondendo ele. Igual você falou. Não responda. Não responda. Meu amigo. O bagulho é louco. E, gente, é isso. Esse foi o vídeo, tá? Eu quero o vídeo pra vocês deixarem o like. 100 mil likes é a meta, tá? E agora, eu quero pedir um negócio pra vocês. Se vocês pudessem ter 10 minutos com o celular de algum de nós. Nossa, fácil essa escolha. Fácil. 10 minutos com o celular de setembro. Vamos ver se é o rei. Não, óbvio que é ele. É aqui, né? Aqui, ó. Não, não. É ele aqui, viu, gente? Esse cara é o rei dos contatinhos. Mentira! Mentira! É você que tá subindo nesse posto agora. Moleque piranha. Não, eu não sei quem é. Não sei quem é rei ou não sei quem é nada. Mas sei que se ele é o rei, você pelo nome do filho. Talvez eu seja o bobo da corte. Tá bom, tá bom. Ó, o negócio é o seguinte. Coloca nos comentários aí. Se você pudesse 10 minutos com o celular de alguém, coloque aí que você iria querer, tá? E é isso, gente. 100 mil likes, se inscreve no canal, segue aqui. Segue, 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 segue. Meio dia, duas e sete são os horários de vídeo. E tamo junto. Um beijo aí, ó, pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Não saiba o vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top, valeu!